Salve, salve galerinha, de novo! Tamo aí na 376, norte do Paraná, próximo a Paranavaí Vou mostrar pra vocês aí, ó Tá tudo em obra aí, hein? Tão duplicando, tem uns pedaços que já estão liberados, outros pedaços ainda faltam liberar Tamo aqui no trebo, que vai dar entrada pra Paranavaí Cidade bonita, bela, chique, bacanizada Vai sair uma rotatória, um trebo Bastante trânsito de carro hoje, véspera de Natal Sai pombo! Ó o pombo que ele tava de louco ali, atrás do caminhão É doido Tem que andar com cuidado nessa região urbana Porque é muito perigoso Ó, você pode ver, ó, olha o tipo Eles entram, moto As pessoas têm muito pouco noção do caminhão, viu? Ó, para Então você tem que estar sempre ligado Passou um trecho urbano, tem que estar ligado Mantém a distância bem do veículo da frente Porque às vezes é uma esbarradinha ali, você já se incomoda, né? Tá tendo um desvio E as máquinas estão trabalhando aí Tá, todo vapor Passar aqui por dentro, não Acho que por dentro da cidade aqui, acho Desviar aqui Respeitar sempre a sinalização E dirigir com cautela Para evitar aqui Dor de cabeça Olha os pés de manga ali, ó Tem uns ali, viu? Quem já comeu manga verde com sal? Comenta aí Esse aqui é gostoso Dizem que é bom Agora paciência Com uma subidinha Nossa, eu passei Um pouco atrás ali Tava forrado o chão de manga Eu acho que ainda não é época ainda Mas acho que deve ter uns pés perdidos aí Que tem manga Aquelas mangas Ali no chão, tão vendo lá? Ó Você acha que é manga espada isso aí Doce, doce Carregadinho Manga gosta de lugar quente, né? Deve ser porque Aqui faz muito calor Já tá tudo meio que fechado Com o comércio As lojinhas aqui Já não Não tá aberto não Olha como que eu falo Com vocês aí Ó O motoqueiro Por isso que eu digo Tem que tá sempre ligado Nos espelhos Ligado Pelo que encorre O outro Lá pela Ciclopista Isso aí tem em tudo que é parte Viu? Vão costurando Sai embaixo do caminhão Sai pro lado Vão pela direita Pela esquerda Então você tem que tá Sempre ligado Passou em trecho urbano Não é só trecho urbano É mais em tudo Mas no trecho urbano Você requer um pouco Dobro de atenção Porque o veículo grande Ele demora mais Pra parar Só não tem muita paciência Não gosta de ficar atrás Passar pelo centro Que cidade que é essa aqui? Pra lá era Paranavaí Aqui eu não Vamos ver se eu consigo Achar o nome Aí o cara parou Um dando a vez pro outro Outro não vai Outro não fica Sempre de prestar atenção Trecho urbano Tem que tá ligado Essas águas aí Faz uma sombra gostosa No calor isso aí É bom Maringá também tem Acho que a Avenida Brasil Acho que é Que também é assim Bem Bem cheio de árvore Aquelas árvores lá Tem tudo que é tipo de cor De baú lá Nossa Uma vez eu fui com um baú lá Rapaz Olha aí Uma 480 aí Ah bonita Uma vez eu fui com um baú lá Meu rapaz Que sofrimento Tive que andar no meio da pista Por causa das árvores né Se você andar muito coladinho ali Você Você arrebenta tudo o baú Esse é um povo rico aqui Minha rapaz Olha Só carrão Olha uma rail line aí Tá bom demais Conjuntinho levinho Você deve tá puxando a areia Olha o NL12 aí Tá meio desfarelado Mas tá bom Uma pesinha 360 Aqui acho que agora Eu tenho que pegar pra Pra direita né Aqui tem um residencial E aí galera Tô sem assunto aí Pra falar com vocês Começando agora né Fazer essa O retorno dos vídeos ainda Não voltou bem A criatividade ainda Mas logo logo Que surge alguma ideia aí Pra gente fazer Quando tiver Com a cabeça boa aí A gente bola alguma coisa Por enquanto Vou mostrando Algumas cidades Que a gente vai passando Os lugarzinhos Os lugarejos Quero mandar um grande abraço Pra todos meus amigos aí Que estão inscritos no canal Que curte Que comente Olha o cachorrinho Tadinho Tadinho Desparou no lar Mas não sei do que que é Tadinho Por causa do desvio Tá perguntando como tá a viagem Tá perguntando como tá a viagem A gente tá em obra Decidiu de guia um pouquinho Então tá Agora não vai pegar a BR do novo Ah aí ó Tem um areal aí No meio do meu amigo Cabeção lá CWB lá Do canal também Puxaria Lá do areal Costa Vem areal Caramba Rapaz Entrou tanta mão Buscando meu caminhão Lá onde eu tava Que eu tive que pedir licença Pra entrar Meu pai do céu Devei quase uns 10 minutos Pra tocar As bichinhas pra fora Ainda tem umas 3, 4 Aqui dentro A mosca Um bicho nojento Vai partindo Tudo asfalto aí também Beleza galera Então toma aí Vamos mostrando Os lugarzinhos As cidades Se você conhece Essas cidades Tem alguém que mora Perto aí Vai Vai falando aí Nos comentários Douradina Paraná A gente viu Na cidade Esse caminhão ali Da Gazinha Douradina Quase lá na divisa Na perto da cidade Gaúcha E o motoqueiro Quer passar ali Tá impedido Não pode passar Tá cheio de Triscada De para-choque Olha Também aqui Enroscar um pouquinho Pra ver se não Pega lá atrás Lá não pegou Feito Saímos Valeu galera Dá um joguinho No vídeo aí Pegamos a 37B De novo Bora pra casa Fica bacanizado